Oi, aqui é a Lara, professora de linguagens, e hoje eu vou resolver com vocês a questão número 35 do Caderno Branco de Linguagens do Enem de 2019. Vamos dar uma olhadinha juntos no texto. Os tipos cheios de si. O difícil é encontrar quem nunca cruzou com ou se passou por um desses online. O turista em tempo integral. Posta o ano inteiro foto das férias. Deste e de outros anos. Parece viver viajando. O baladeiro vida louca. Quase dá para escutar o uhuuu pelas fotos de bebida e pistas de dança. O bem relacionado de ocasião. Descobriu quem é o famoso que aparece na foto naquela hora, mas não deixa passar. A mãe orgulhosa demais. Faz questão de contar todas as gracinhas até as que só tem graça para a mãe. A única bem amada. Só ela tem o parceiro mais especial, porque os momentos há dois e são o mesmo para divulgar. O exibido humilde. Ele. Acha que disfarça ao dar dicas do próprio sucesso. Não engana ninguém. O gourmet de aparências. Por que ir a um restaurante se ninguém souber? É clique no prato. O ou a linda demais para não mostrar. Acha que o dia de cabelo bom desculpa um autorretrato. Selfie. Quem nunca, não é? Bom pessoal, a gente tem ali então um textinho bem cômico, bem satírico, sobre os tipos de personalidades que a gente encontra na internet. Se vocês têm Instagram, Facebook, vocês com certeza já se depararam com algum desse tipo, ou até mesmo como diz o texto, podem ter participado como um deles. Então a gente tem diversos tipos de figuras. A gente tem aquela mãe orgulhosa, que fica postando foto de bebê, que o filho dela é o melhor filho do mundo, e por aí vai. A partir dessa leitura, a gente pode ver o que o enunciado está pedindo para a resolução da questão. De acordo com esse infográfico, as redes sociais estimulam diferentes comportamentos dos usuários que revelam. Bom, a primeira coisa que a gente tem que destacar no enunciado para resolver a questão é ver que está pedindo para fazer análise de acordo com o texto que a gente leu, ou seja, não é uma questão de interpretação, mas sim de compreensão. As respostas estão no texto. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas então. Alternativa A. Exposição exagerada dos indivíduos. Aqui já fecha perfeitamente para nós, porque a gente tem tipos de indivíduos, tipos de personalidades nas redes e como elas se expõem. Então ele está falando, se a gente juntar todas as personalidades, está falando de exposição. Alternativa A. Perfeita. Alternativa B. Comicidade ingênua dos usuários. Alternativa B. Está falando de um caráter cômico, de graça, relacionadas aos usuários da internet. Pode acontecer, como pode não acontecer também. Isso fica mais abrangente e vai depender de uma interpretação. Por isso, a alternativa B não é a resposta correta. Alternativa C. Engajamento social das pessoas. Como a gente viu ali, a gente tem algum tipo de personalidades, mas elas não são necessariamente personalidades engajadas. Por exemplo, a pessoa que viaja, sempre postando fotos das viagens ou do que comeu num restaurante, ela não tem um cunho de engajamento social. Por isso aqui, incorreto também. Alternativa D. Disfarce do sujeito por meio de avatares. Quem usa a internet sabe que isso é possível sim. As pessoas aproveitam esse mundo onde elas não são necessariamente conhecidas e se escondem através de avatares. Mas, de acordo com o texto que a gente está analisando, essa não é uma questão para ser falada nesse momento. Então, por isso, a alternativa D. Incorreta. Alternativa B. Autocrítica dos internautas. Isso também é mais uma coisa que pode acontecer, ou seja, eu como um internauta olhar o perfil de uma outra pessoa e fazer uma autocrítica relacionada a mim mesmo. Mas, isso é uma interpretação além do que o texto está nos propondo aqui. Então, lembrem que eu falei que é uma questão de compreensão. É importante que a gente confira o conteúdo do texto e não vá muito além na interpretação. Por isso, a alternativa E não é a nossa resposta. Ressaltando, a alternativa correta para essa questão é a alternativa A. Exposição exagerada dos indivíduos. Certo, pessoal? Essa foi a questão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e de nos seguir nas redes sociais. Além disso, a gente vai estar disponibilizando dois cards que podem auxiliar os estudos de vocês. A gente se vê numa próxima e bons estudos!